Gente, começando o capítulo 3 O que é isso? Vamos lá, continuando aqui com a belíssima Eidawand. Vou evitar confrontamento aqui, gente, mano. Da escassez de barro. Eidawand. 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 Muito mal que eu não gostei da cidade. Eidawand. 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 Vamos lá, continuando aqui com Eidawand. Eidawand. Deve estar no confrontamento, gente. Eu vou confrontar só quando realmente for necessário. Linda. Eidawand. 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 Eadawand. Eidawand. Eidawand. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, boy, that's what I can't find a seal. That wasn't very nice. You shouldn't take those that don't belong to you. Let's go. Let's go. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou um cara de franqueza e mouse. Eu não posso esperar para encontrar esse mistério do meu doppelganger. Eu não posso esperar para encontrar esse mistério.